Vai ser difícil ficar escondida aqui. Uma distração ajudaria. Ou atacamos primeiro. Eloi pode aparecer. O espaço está bem limitado. Vou me lembrar disso. Nunca gostei de esconde-esconde. Mais com os bolinhos. Está voltando o P.I. embaixo. É a nossa chance. O resfriamento fica logo ali à frente. Está perdendo a graça, Eloi. Corruptores dominaram algumas máquinas. Bora acabar com elas. Fogo não ajuda aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O outro... O outro... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Apareça. É hora do show. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Essa não é a sua salvação. Bom trabalho. Mergulho! Você acha que vai chegar a algum lugar como isso? Desviar não é fácil nessa coisa. Vão tenturar você e sua máquina até virar embora. Sua situação é bem crítica. Errou! Para com isso! Bate essas asas mais rápido! Ainda não percebi. Ainda não sabia que vai embora! Para com isso! Tenho que melhorar! Agora é a minha vez. Cuidado, Eloy! O Diabo Medallico está preparando alguma coisa! Nada! Ou sua sorte vai acabar? Acho que você precisava de alguma companhia. O Londra está mandando corruptores! Deixa comigo! Seika, distrai o Londra enquanto eu cuido das máquinas. Não deve ser difícil chamar atenção. Vamo lá, seu idiota! Vamo lá, seu idiota! Vem me pegar! Volta, George! Volta. Vem me pegar! Teve coquetes! Nesse jouzinho aéreo não vai funcionar. Verso 13 de服 businessが逃 Marte, mas eu efe. Beleza isso. Não consegue me tirar do céu. Melhor voar rápido. Vamos lá, amigo. Voa reto! Depois que te espargar, eu vou levar os escolhidos para as estrelas. Vamos tentar essa manobra. Agora acabou. Já posso focar nos radiadores do Horus. Desviei! Vai, tenho que fazer um pouso forçado. Não vai me pegar! Eloy, estou vendo outro radiador no banco, mas está embaixo de alguma proteção. Vou analisar. Difícil pilotar essa coisa. Sua hora é jeitosa. Não sei ter uma proteção. A lança deve quebrar. Preciso ir lá em cima. Escalar uma das pernas. Acho que eu estou pegando o jeito desse tel de voo. É a minha chance. Não adianta voltar! Aquele último disparo passou perto. Para com isso. Escalar um Horus em ação. Tá. Calma. Melhor que ser a isca. Lenço demais, Londra. Voa, amigo. Voa! Continua assim! Quase lá! Onde tem contra um inseto? Pronto! O radiador está exposto! Hora de aquecer! Por favor! Estão me seguindo! Não! Não! Estão me seguindo! Esse é seu grande plano! Ha, 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 ha! É aquilo! Cuidado! Está solvendo fogo! Greto! Quase me acertou! Vai cair, limbo-vadeira! Você é só uma pilha de sucata ambulante! Engário inevitável! Faz ser o seu fio! Baixe essas agas mais rápido! Mergulho! 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 Droga! O outro sentilho é essa! Oh, oh! Está preparando um ataque de novo, Enoi! Se afasta! Mergulho! Errei ele, que pena! O grandão... Parece que o Londra está levando ele para a água. Ele deve estar morrendo de calor. Não sei se vou conseguir manter ele distraído. Faz o que você puder. O que ele está fazendo? Acabamos com ele? Acho que ele foi se refrescar. Pode ser a nossa chance. Fica no ar por enquanto, eu vou lá ver. Fica no ar por enquanto. Fica no ar por enquanto. Fica no ar por enquanto. Ainda não acabou. Cuidado, Heloi. Os braços do Horus estão perto. Ai, ai. Agora somos você e eu, Heloi. Horas de ser do que você é capaz. Onde quer que eu fique? Fica em cima. Fica de olho. Ok. Estão se preparando para atacar. Estão se preparando para atacar. O mar será o seu todo. O mar será o seu todo. Embaixo, Heloi. Agora é sua chance. Vamos tentar outra coisa. O que ele está planejando? Aquelas armas vão disparar. As escondidas das portas se abriram. Vou ver se é que lá vem. Sai ali, o radiador. No braço! Não vou perder tão fácil. Eu vou desmarcar. Não se mexe! Não se mexe! Tem um homem todo! Não! Deu dinheiro! A gente está ganhando! Quem passou perto? Eu sou o eterno! Cuidado! Você não vai dar nada! Vamos! Vamos! Agora os créditos sobem. Toma essa! Não se deixa! Sua morte vai ser rápido! Mais um eliminado! Isso não significa nada! Vai ser melhor. Acho que você já fez um suficio. Beleza! Acordei um de que faz duas. Forças a uma! Para pegar a sequela! Não vou fazer uma ameaça com essas pesquisas. Não vou pegar o seu corpo! A gente chama Sv. Ele foi atacar! Para de se mexer! Acertei! Você vai vencer! Amor, herói! Dê baixo de você! Cuidado! É impossível me negar as estrelas! Ele foi o último! Cuidado! Cuidado! Não deixe passar! Agora você se errou! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Londra está indo mais pro fundo Ele não pode escapar Só pegá-lo Explodir aquele último dissipador de calor pode ter muito do casco Preciso entrar e encontrar o Londra Ele vai parar Dá pra alcançar Tá cedido Ótimo É melhor continuar antes que o Londra faça reparo Uma luz Pode estar vindo de dentro Ali, um buraco Posso entrar por ali Ok, entrei Bora achar o Londra O Londra está trazendo o Oros de volta à superfície Vou escalar aí, atrás dele Música Legenda por Sônia Ruberti